Opa, pai e jovem, menininho! É mais uma bota! Mete o pé, vaque! Acordo todo dia, quatro horas da manhã Agradeço a Deus e vou pedindo proteção Eu tomo meu café e me arrumo para lhe dar começão Enfio o pé na boca e vou ao rumo do curral De teto em teto eu vou na jornada matinal Sigo tirando leite e nem pensei o som raiar Mulher, esquento frito que eu já vou merendar A garrafa de água e a farolpa pra levar E hoje eu só vou chegar em casa quando o dia terminar Meu ala do seu lado vou sair pra campear Arrô de arugado só pra ver como é que tá Chegou o verão, tudo preparado para a ferra começar Sou vaqueiro do Marajó, essa é minha profissão Amanço, cavalo, bravo e seguro, vou no chão Minha vida é ser vaqueiro, não escondo de ninguém Como a lida do campo garanto que outra melhor não se tem Mulher, esquento frito que eu já vou merendar A garrafa de água e a farolpa pra levar E hoje eu só vou chegar em casa quando o dia terminar Meu ala do seu lado vou sair pra campear Arrô de arugado só pra ver como é que tá Chegou o verão, tudo preparado para a ferra começar Sou vaqueiro do Marajó, essa é minha profissão Amanço, cavalo, bravo e seguro, vou no chão Minha vida é ser vaqueiro, não escondo de ninguém Amo a lida do campo garanto que outra melhor não se tem Amo a lida do campo garanto que outra melhor não se tem Vaqueiro do Marajó, essa é minha profissão Amanço, cavalo, bravo e seguro, vou no chão Minha vida é ser vaqueiro, não escondo de ninguém Amo a lida do campo garanto que outra melhor não se tem Música Música A CIDADE NO BRASIL